Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou ensinar vocês mais um sistema de cor aqui muito foda E dessa vez não vai precisar ser uma cor específica Porque simplesmente não necessita da cor do comando, correto? Então vamos lá, eu vou ensinar vocês a voltar aquela velha... Lembra quando a gente colocava aquele preto fosco com perolado? Lembra que ficavam aqueles tons foda pra caralho? Então, depois que eu fiz aquele vídeo, eu vim dar uma testada aqui Eu falei, porra, eu vou testar um outro modo aqui pra ver se vai rolar E aí, meu, simplesmente foi bingo, tá ligado? Era uma coisa só de se pensar Porque o sistema da cor era um esquema de fazer, querendo ou não, um glitchzinho Então vamos lá, você vai fazer isso aqui, galera Você vai ver aqui em cor principal, simplesmente você vai colocar em fosco, certo? No meu caso eu quero um preto fosco Comprei o preto fosco Se eu for clicar aqui no perolado, ó, tá vendo? Desculpa, mas esse veículo não pode ter uma pintura metálica Então o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, aliás, não pode ter não Tem que ter uma pintura metálica Deixa eu fechar essa porta aqui, porque o cara do Ajax está passando ali Então beleza, o que você vai fazer aqui agora? Vamos aqui no metálico e vamos passar pelas cores Isso mesmo, ó, passando aqui pelas cores, beleza Fizemos isso, passamos aqui por todas as cores Agora você vai apertar a bola pra voltar Mais uma vez bola, bola novamente Você vai vir aqui em janelas Na hora que você colocar a janela, você tá vendo aqui, ó Tá como nenhuma, eu compro a fumê claro aqui Ou qualquer uma das outras, beleza, volto aqui Venho aqui novamente em pintura, cor principal E aí sim a mágica está feita O perolado está liberado, galera Tá vendo aí, ó? E dá pra você simplesmente arregaçar aqui, ó No perolado É que essa galera, essa... Eu tô aqui na cidade do Trevor, certo? Então por isso que vocês estão vendo aí Que a oficina é pequenininha Não dá pra dar aquela girada bacana Mas, ó, fica muito foda, tá vendo? Você coloca um laranja desse aqui Vou colocar um rosa pra dar um destaque bacana Vou colocar esse rosa... Rosa choque aqui, ó Tá vendo? O perolado com rosa choque Beleza Fez isso ainda Eu ainda acho que ainda dá pra colocar do comando por baixo Não, não dá pra colocar do comando por baixo Aí beleza Na hora que você fizer isso, você volta aqui Pra você dar um tom mais bacana Você vem aqui novamente, ó No fosco, tá ligado? E coloca a mesma cor, tá vendo? Porque tava um pouco diferente, ó Você pode colocar um metálico, ó Vai depender muito do que você quer Pra dar um outro, tá vendo ali, ó No caso aqui, se quiser dar um destaque fodidão Você vem aqui, ó, no metálico Cadê? E coloca... É, deixa eu ver aqui Vamos ver aqui no clássico Você pode colocar o que você quiser Ou então achar o rosa choque ali Pra ficar, tipo, tudo com rosa choque Tá vendo aí, ó? Vai ficar, tipo, fom-fom aí, sua caramba Isso você pode fazer com rosa Você pode jogar num laranja Tá vendo aqui, ó Se você quiser fazer com laranja, ó Laranja por do sol, um laranjão Acho que o laranja vai ficar mais bacana Já que eu mostrei aqui Vamos voltar aqui Volta aqui Acho que agora vou ter que fazer o glitch novamente É, é isso mesmo Quer ver, ó? Clássico Não, aqui, ó Fosco Cadê? Perolado Não, perolado tá aqui ainda Você vem aqui, ó Mete um laranja com laranja O bagulho vai ficar foda pra caralho Aí vai depender muito da cor que você quer Vai depender muito do teu gosto Certo? Que aí é gosto de cada um Lembrando que não é o carro Tipo assim Eu não tô deixando o carro do jeito que eu usaria, tá? Que teve no outro vídeo O cara falou Nossa, nada a ver e tal Cada um com seu gosto Mas eu achei tipo meio baia não Realmente tem umas cores que fica meio baia Porém Eu tô apenas ensinando a vocês aí Agora cabe da tua criatividade Beber De fazer o que você quiser aí Pra deixar a tua caranga cada vez mais épica Então O glitchzinho aí da cor Era simplesmente deixar o carro Com cor fosca E também Colocar aí Um perolado em cima do fosco Pra dar um Um destaque bacana pra caramba Então é isso Se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na hora a cena A divulgação No mais é isso Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Muito obrigado por tudo Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E eu fui